Esses dias eu estava conversando com os amigos sobre a maneira de ganhar dinheiro hoje em dia. Antigamente, você podia inventar alguma coisa, inventar desculpas reais do motivo que você não tinha dinheiro, de por que você estava sem ganhar dinheiro e tal. E eu não sei se você já percebeu a realidade que a gente vive hoje em dia, mas eu vou te dar algumas sacadas aqui nesse vídeo que de repente você ainda não tinha sacado. Cara, é praticamente, se você tiver acesso à internet, é praticamente impossível você não ganhar dinheiro hoje em dia. E se você está assistindo esse vídeo e está em dificuldade em ganhar dinheiro, olha, depois desse vídeo as coisas vão mudar e tem que mudar mesmo. É praticamente impossível, cara, a pessoa não ganhar dinheiro hoje em dia. Eu estava pensando nisso, eu estava imaginando nisso. Olha só, antigamente qual era o caminho? Ou você investia muito dinheiro para montar um negócio, esse negócio geralmente era uma loja, um escritório, ou você investia muito dinheiro para, sei lá, fazer uma faculdade, ter uma profissão, arrumava um bom emprego. Cara, e quem é que fazia bicos antigamente? Eram só bicos informais, né? Você vender coisa na rua, você vender coisa de porta em porta, Eram coisas completamente informais e bem braçais, assim, né? Era muito cansativo, dava muito trabalho. E tinha gente que não gostava disso. Olha só a facilidade de hoje em dia. Se você não tem dinheiro e gosta de animais de estimação, existe um site chamado Dog Hero, que você se cadastra lá e você ganha dinheiro para cuidar de cachorro das pessoas que vão viajar, que vão sair e não tem com quem deixar o bicho. Cachorro, gato e por aí vai. Então, olha só, você consegue ganhar dinheiro hoje em dia na internet sem ter nada. Simplesmente cuidando de cachorro, cara. Isso é incrível. Se você tem um carro, você entra no Uber e começa a ganhar dinheiro dirigindo o teu carro. Antigamente você tinha que comprar um táxi, pagar a autonomia do táxi. E era caro, né? Hoje em dia com o teu carro, nas horas vagas, somente quando você quiser, você consegue dirigir um carro e ganhar dinheiro com isso. O que mais? Cara, você tem uma casa, né? Uma casa você tem. Você mora em algum lugar e vamos supor que na tua casa tem uma demanda turística. Ah, você vai sair de casa por um tempo, você vai morar com a tua mãe durante um fim de semana, durante alguns dias, algumas semanas, e coloca o teu apartamento, coloca a tua casa no Airbnb. Você vai ganhar dinheiro com as pessoas que estão buscando um imóvel naquela área ali para ficar um, dois dias, três dias e vai ganhar o dinheiro daquelas diárias ali sem investir nada também, somente com o Airbnb. Existem uma infinidade de outras oportunidades. Você tem produtos parados na tua casa, coisa que você não usa. Você vai no Mercado Livre, você vai no OLX, coloca isso para vender e faz dinheiro. Gente, a gente vive um mundo hoje em dia que é um mundo realmente de grandes oportunidades. Você só não pode fechar os seus olhos para essas oportunidades. Porque senão, essas oportunidades que eu estou falando, elas estão por aí já há algum tempo. E, de repente, você não está vendo elas porque os seus olhos estavam fechados. Agora, eu quero que você olhe mais de perto as suas oportunidades. Se você é uma pessoa que costuma reclamar que está sem dinheiro, reclamar que está sem oportunidade, olha só as oportunidades que eu já falei nesse vídeo. Eu não ganho nada para te indicar elas. Esse vídeo realmente era um vídeo para te mostrar realmente que o jeito de ganhar dinheiro mudou. e mudou muito, e mudou para melhor. Bom, galera, esse foi um vídeo bem diferente, bem longe do contexto tradicional aqui do nosso canal. Se você gostou, dá um like, deixa um comentário. O que você achou a respeito dessas coisas? Você já faz isso? Já tentou fazer? Teve alguma dificuldade? Compartilha aqui a experiência com a galera que está assistindo e eu tenho certeza que vai ser bem relevante para todo mundo. Eu sou Bruno de Oliveira, do e-commerce na prática. Esse é um canal de negócios, de e-commerce, de vendas online. Se você gostou, se inscreve no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.